E olha, começou ontem uma nova etapa da vacinação contra a Covid, com o imunizante bivalente da Pfizer. Então atenção, aqui em Goiás a vacina já está sendo aplicada e você vai acompanhar comigo agora na reportagem quem pode receber esta dose. Põe na tela. Dona Maria chegou cedo ao posto de saúde e saiu de lá imunizada. A fila foi muito rápida. Em Goiânia, os postos já estão abastecidos com a vacina bivalente. O movimento foi tranquilo no primeiro dia de campanha. A gente que já passa de certa idade é mais frágil para pegar essa doença terrível. Então tem que vacinar. No Rio de Janeiro, a procura foi grande. O primeiro dia foi reservado para pessoas acima de 85 anos. Todas as vacinas que aparecem, eu tomo. Se amanhã aparecer a trivalente, a quadrivalente, eu tomo tudo. Não tenho dúvida nenhuma. Em Porto Alegre, a vacinação começou pelos idosos com mais de 90 anos. Das capitais brasileiras, apenas Belém, no Pará, e Cuiabá, em Mato Grosso, ainda não começaram a aplicar as doses da vacina bivalente. A recomendação do Ministério da Saúde é que a campanha comece pelos idosos acima de 70 anos, além daqueles que vivem em instituições de longa permanência, pacientes com problemas de imunidade, comunidades indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Mas estados e municípios têm autonomia para definir o próprio calendário. Por isso, é melhor se informar no posto de saúde mais perto de casa. Um imunizante, produzido pela Pfizer, tem a tampa cinza e traz um rótulo que protege contra duas variantes do coronavírus, a cepa original e a Ômicron. Nesse momento agora, é o momento de se conseguir vacinar mais de 80%, haja visto que é uma vacina que tem um espectro de proteção maior. Seu domício garantiu mais uma dose para o cartão de vacinação. A vacina é uma prevenção muito boa, né? E eu já estou tomando a quinta. Estou garantido.